Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês algumas coisinhas que eu comprei hoje. Ontem foi domingo, né? E eu fiz mais um trabalho de fotografia de festa infantil e eu consegui comprar algumas coisinhas hoje pro Gui, que estavam faltando, que estavam precisando aqui em casa. As coisas estão assim, com preço cada vez mais alto, sabe? A gente cada vez que vai no mercado, a gente toma um susto, porque assim, até o que era mais em conta, tipo leite, legumes, o preço assim tá lá no alto. E nesse vídeo eu vou mostrar também pra vocês um pouquinho do passeio do Gui, né? Na quinta-feira passada, que foi feriado aqui em São Paulo, a Amanda convidou a gente e aí eu gravei só um pouquinho lá ele brincando, eu não me gravei, não falei nada, porque eu não fui pra lá com a intenção de gravar, né? Mas assim, de sair um pouquinho, levar ele pra passear um pouco, porque com a correria, né, assim, a gente quase não sai. Então após a mudança é bom dar uma relaxada, então eu levei ele. No começo ele ficou o tempo todo no meu colo, né? Ele não quis sair assim. Só depois foi que ele andou um pouquinho, correu, pegou a bola pra brincar, mas é isso. Aí hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Vou preparar um almoço aqui pra mim. Agora que tá só eu e o Gui, e como o Gui fica o dia, praticamente o dia todo na creche, eu vou fazer almoço e eu tô fazendo quantidades bem menores, sabe? De quando eu tava lá na outra casa, porque lá ele tomava café, almoçava, jantava junto comigo, então agora aqui ele só vai, tipo, jantar mesmo, às vezes fazer um lanchinho da tarde. Eu vou diminuir as porções de arroz, quantidade de arroz, de feijão. A mistura eu só dou pra ele quando é alguma coisa cozida, tipo carne, frango cozido, peixe ele come na creche, que a professora falou que ele come. Então sempre que eu faço alguma coisa cozida, carne moída também, eu dou pra ele. Agora, tipo, carne frita, ele até pega assim, chupa, mas depois joga fora, sabe? Ele não come, não engole. Então eu tô reduzindo as porções de comida pra não ficar, tipo, comida pra 3, 4 dias. Eu gosto de fazer, por exemplo, eu vou fazer almoço agora, aí eu almoço, janto e almoço no outro dia, só. Aí quando é no outro dia eu faço a janta. Aí assim vai, é... Dessa forma eu vou fazendo as porções de comida. Se eu faço arroz pra 3, 4 dias, eu não consigo comer, sabe? É como se a comida estivesse muito velha. E aí eu prefiro fazer assim. Então hoje eu vou fazer um pouco de arroz, vou temperar feijão. E eu vou mostrar aqui a mistura que eu comprei. Aí eu divido a mistura que eu comprei pra fazer, tipo, um pouco frito, um pouco cozido, né? Pra... como é só eu que como, né? Então dá pra fazer essas divisões. E assim, eu tô comprando as coisas aos poucos mesmo, né? Porque conforme a gente vai entrando em valor, aí eu compro o que realmente precisa. Ainda não pude fazer uma compra grande no mercado, mas assim que eu puder eu gravo aqui pra vocês, tá bom? É... mantimentos ainda tem, né? Como eu falei no outro vídeo pra vocês. Então eu compro mesmo só o que tá faltando. É... depois eu vou comprar mais cenoura, batata, chuchu, alguns legumes que a gente gosta também de consumir, tá bom? Então bora lá acompanhar o vídeo de hoje. Vem comigo! Hoje eu fui aqui no açougue perto de casa mesmo. Aí eu peguei de mistura coxinha da asa. Eu ia pegar frango picado, né? Mas aí eu não vi lá. Aí tava R$14,90, eu acho. R$14,00 e alguma coisa. Aí eu peguei um quilo, deu R$16,84, tá? Aí como aqui é igual eu falei, né? Só eu que como mais mistura. Então eu vou dividir aqui em duas porções. Aí eu faço um pouco frito, né? Que eu gosto de comer. E o restante eu cozinho. Aí eu também dou pro guia. Aí aqui eu peguei um pedacinho de bacon. Esse daqui foi... não foi nem 200 gramas de bacon. Não tem aqui, ó. Aí foi R$6,51. Lá eles têm vários pedaços de vários valores. Esses dias a gente comprou um menorzinho que tava R$4,00 e pouco. Aí eu vou colocar no feijão, tá? Hoje eu vou temperar o feijão e vou pôr um pedacinho de bacon. Aí eu divido também. Porque como eu tô fazendo pouco feijão também, então não tem necessidade de pôr tudo, né? Aí eu peguei assim, ó. Eu gosto de pedaço assim. Esse veio com bastante gordurinha, né? Tá vendo? O coentro eu peguei lá na quitanda. Foi três e pouquinho que o rapaz falou. Aí eu sempre pego coentro com cebolinha, tá? Que eu gosto muito, muito mesmo de cebolinha. Aí eu peguei três tomates. Eu ia pegar só dois, mas eu peguei três. O quilo tava R$12,00 e pouco, gente. Tá muito caro, né? Aí eu peguei três porque tem comida tipo frango cozido mesmo. Eu gosto de pôr tomate. Então eu peguei porque não gosto de deixar faltar tomate. Peguei três cebolas. Tava R$6,00 e pouco aonde eu comprei. Mas aí eu passei depois em outro lugar e vi que tava R$4,00 e pouco. Aí eu peguei três cebolas. Eu ainda tenho o alho um pouquinho aqui, né? Que minha mãe me deu da outra vez. Peguei essa banana prata aqui, que é a que eu gosto, né? Tava R$9,00 a dúzia, tá bom? Aí peguei mais um leite pro Gui, ó. Esse tava R$5,50 mais ou menos. Cada dia que a gente vai no mercado tá mais caro. Tem lugar que tá R$6,00, tem lugar que tá R$7,00. É assim, o preço aumentou de uma forma, assim, muito absurda. O leite antes era... A gente pagava R$3,00 e pouco, né? Há uns meses atrás tava R$3,00 e pouco. Agora tá R$5,00, R$6,00, R$7,00. E aí... Isso aqui eu peguei no mercadinho. Então, isso aqui eu peguei na Quitanda. Esse aqui é o meu sogue. Esse eu fui no mercado e peguei. Na farmácia eu peguei esse pacotinho aqui, ó. De leite de personalidade, que eu gosto de mandar pra creche, né? Hoje eu acabei mandando um pacote maior. Porque a gente comprou ontem o pacote maior e eu gosto de deixar em casa. E esse daqui que vem 20 lencinhos, ó. 20 toalhinhas umedecidas eu mando pra creche, tá? E aí na perfumaria eu também peguei esse sabonete aqui. Foi R$2,50 pro Gui, que o dele tá acabando. Vou colocar lá embaixo no banheiro. Esse daqui foi R$4,50. Aqui em cima na farmácia tá mais caro. Lá na... Mais caro assim, né? Poucos centavos, mas... Lá embaixo tá R$3,99. Aí eu peguei essa... Essa... Esse creme dental aqui pro Gui, que o dele também tá acabando. Vou colocar lá embaixo. E... Foi o mesmo valor do... Da farmácia lá do Nazaré. Foi R$5,50, tá? Aí na farmácia eu peguei esses dois aqui, ó. Que é o... A fralda dele, que ele ainda usa, né? Galinha pintadinha. XXG. Vem 28 unidades, tá? Aí eu sempre tô comprando dessa. E o pacote sai a R$32,00. Então... Esses dois foi na farmácia. Esses dois perfumaria. E o restante eu já falei pra vocês. Aí depois eu vou vendo o que eu vou precisando comprar. Tipo, legumes e tudo mais, né? E aí agora eu vou... É... Lavar um pouquinho de arroz. Temperar feijão. E a carne pra um... Pra um sal. Gente, essas foram as comprinhas, né? E aí eu vou mostrar pra vocês também agora um pouquinho do nosso feriado, né? O passeio do Gui. E outra coisa. Semana passada o Gui mudou de turma. Quando ele começou na creche, ele foi pro berçário, né? Ele ficou um mês e pouquinho lá no berçário. Quando foi semana passada, na terça-feira, que eu fui buscar ele, já tinham trocado ele de turma. Por quê? Eu imagino que, assim, o berçário, ele tinha... Ele é muito grande. O Gui tem dois anos. Acabou de completar dois anos e ele é muito grande. Quem olha pra ele assim, dá três, quatro anos, né? Tem gente que nem acredita que ele tem dois anos ainda, né? Então, quando foi semana passada, mudaram ele. Eu até achei bom, porque agora ele tá numa turminha de crianças maiores. E eu imagino, acredito que, talvez, ele vem dos outros menininhos indo no banheiro e tal. Isso pode ajudar e muito o desfraude dele, tá bom? Então, bora lá acompanhar o passeio dele na quinta-feira. E daqui a pouco eu volto fazendo o almoço com vocês. O que você tá fazendo? Bem, deixa aí. E por ali, ó, pela escadinha. Um galinho de água. Não, tá com ele. Deixa com ele. Tá, ele tava ensinando, mas quer ser um pouco bruto. Mas tá bom. A intenção foi boa, né? O coração é bom. Não, tem mais salgadinho? Não tem. O salgadinho não era nosso. Alguém tá correndo ali. Deixa eu fumar demais, perdi. Eita, você tá brincando? Vai subir? Vai? Vai. Ailee? Ai. 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 Queosen. Eu sou o Joaquim, e se apresento pra ele, ele não sabe seu nome, a carinha dele, tá com vergonha. A carinha dele, tá com vergonha 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 dele, tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto